Olha, o assunto diz respeito aos homens, mas as mulheres também, viu? Porque pra quem convive com um companheiro pode ajudar. Eu estou falando da andropausa. Ela é mais ou menos como a menopausa nas mulheres. Só que pra falar mais então sobre esse assunto, explicar direitinho, nós temos hoje um médico especialista como nosso convidado, que é o doutor Hugo Campesato. Doutor Hugo, muito boa tarde pela presença aqui. Obrigada desde já. Boa tarde, Sabrina. É um prazer estar aqui com vocês, com você, com o nosso telespectador. E olha só, eu quero desde já pedir a nossa participação, porque inclusive a gente recebeu umas perguntas aí por vídeo, pelo nosso WhatsApp, com uma dúvida que... Olha, eu acredito que é inicial pra gente dar esse start na nossa entrevista. Vamos ver então. Oi, galera do Ver Mais. Aqui quem fala é o Dolas Bernardes. E eu queria tirar uma dúvida sobre a andropausa. Com que idade que o homem deve se preocupar? Oi, doutor. A minha dúvida aqui é o seguinte. A partir de que idade nós, homens, podemos apresentar os sintomas da andropausa? Obrigado. E aí, doutor? Com que idade os homens podem começar a se preocupar? Bem, Sabrina, respondendo a pergunta dos nossos telespectadores, a partir dos 40, 50 anos, basicamente, é a partir do momento em que começam a haver algumas mudanças no organismo masculino, que eventualmente vão desenvolver a andropausa. É interessante frisar que, no caso da menopausa, 100% das mulheres vão passar por esse processo e com uma idade fixa, a partir dos 45 até os 55 anos. No caso dos homens, apenas 20% vão desenvolver o problema. E os sintomas, muitas vezes, eles não têm uma idade fixa. Pode ser aos 45, aos 50, aos 60 e aos 70. Mas, de qualquer forma, a partir dos 40 anos, isso pode já ser colocado como um questionário em consultório, bem como exames podem ser feitos de rotina, no intuito de ir atrás, de diagnosticar essa eventual situação e sintomas que a gente já vai conversar na sequência. O fato dessa porcentagem significa, então, a necessidade de trazer esse assunto, debater mesmo, né? Sem dúvida. Até mesmo porque a importância da andropausa, como ela implica com outros sintomas muito parecidos, como, por exemplo, a gente vai falar mais pra frente, como depressão, ansiedade, perda de memória, falta de libido, disfunção erétil. Então, são sintomas que, muitas vezes, podem ser da andropausa, como podem ser de outras causas, como um simples estresse. Então, daí a importância da gente diferenciar aquilo que é a andropausa daqueles outros sintomas, daquelas outras doenças que, muitas vezes, podem apresentar o mesmo sintoma. Daí a importância do médico para saber diferir entre aquele que realmente é a andropausa das outras patologias. Então, falando da saúde do homem, qualidade de vida, a partir dos 40 anos, esse caminho, ir até o médico, conversar e até falar de alguns sintomas, que sintomas, então, podem ser apontados como possível andropausa? Bom, a andropausa, ela pode desenvolver, é uma síndrome, na verdade, né? Então, nós podemos ter, desde um simples desânimo, né? O cansaço físico, fadiga, isso pode ser físico, como pode ser mental. Sintomas emocionais, como, por exemplo, depressão, memória curta, não armazena novas informações, insônia, irritabilidade, a própria disfunção erétil e a falta de libido, como dito anteriormente, o ganho de peso, aumento da gordura corporal, nos homens, isso é muito clássico, né? O aumento da circunferência abdominal. Tudo isso pode ser decorrente da andropausa, no caso, da disfunção, da produção de testosterona no organismo masculino. A correria do dia a dia, essa correria que hoje todos nós vivemos, colabora, pode ajudar? Sem dúvida, né? Aí entra o componente emocional, porque ela é multifatorial. Isso pode vir decorrente do cigarro, do estresse, como é a sua pergunta, da falta de atividade física, da má alimentação, né? Então, são muitos fatores que podem, da noite não bem dormida, então, pessoas que não têm um sono regular, também podem desenvolver essa situação. Então, tanto nós podemos atuar no sentido, no intuito de prevenir, ou seja, ter hábitos saudáveis, bem como no intuito de ir ao médico e fazer os exames de rotina na intenção de identificar isso. Existe esse comparativo muito para chamar a atenção dos homens, ah, é a menopausa dos homens, né? A gente fala menopausa nas mulheres e andropausa nos homens. Mas e o tratamento? Ele é uma questão que chega a se comparar um pouco com a questão das mulheres, reposição hormonal, por exemplo? Sem dúvida. Feito o diagnóstico, o objetivo nosso é dar para o paciente um conforto, né? Nesse caso, repor hormônio. Na mulher, a partir da hora que ela entra na menopausa, tem a terapia de reposição hormonal. E no caso dos homens também. Nós vamos repor a testosterona a níveis fisiológicos, ou seja, aquilo que é necessário e não em excesso, de maneira que ele continua, apesar do organismo não estar fabricando mais, não estar produzindo a quantidade de testosterona necessária, eu vou dar para esse paciente a testosterona que ele precisa. Isso pode ser através de injeções, né? A cada três semanas ou trimestrais, que a gente chama de longo prazo. Pode ser através de desodorantes, né? Cremes axilares ou até mesmo géis intradérmicos, né? O mais efetivo acaba sendo injetável, que a postologia acaba sendo mais fácil. Mais direto. Existe um exame que ajuda a diagnosticar? Um exame específico? É a importância também de ir ao médico, porque às vezes pode tratar, achando que é só um estresse e pode ser andropausa. Sem dúvida. A gente, é bom, de começo, sempre a dosagem da testosterona total e alguns outros metabólicos da testosterona, bem como outras substâncias, como prolactina, globulina ligadora dos hormônios sexuais, que são substâncias que vão, que quando aumentadas no organismo, impedem a testosterona de funcionar. Então, tanto só pode ser pela falta da testosterona, bem como pelo excesso dessas outras substâncias. Daí o objetivo de descobrir qual é a origem e aí fazer o tratamento adequado. E, sem dúvida, a qualidade de vida dos pacientes que tratam isso muda de vida. Que bom. É um antes e depois mesmo. É um antes e depois. Uma andropausa não tratada, não diagnosticada e não tratada, ela pode acarretar em outros efeitos, até mais graves? Nós temos casos de pacientes, por exemplo, com andropausa e que foram feitos diagnósticos de depressão, né? E trata essa depressão por longos anos com antidepressivos e acabou aqui passando pelo psiquiatra não fez a identificação do problema. E que quando começou a terapia de reposição hormonal, resolveu a situação do paciente que não era depressão, e sim a falta de testosterona. Olha só. Então, isso implica numa qualidade de vida bastante ruim, né? Basicamente é como se você... É como um automóvel que anda sem combustível, né? Então, é bastante importante e nós dependemos dele para continuar no fisiológico normal e saudável. A gente tem uma pergunta agora que a gente recebeu pelo nosso WhatsApp aqui da RTV Record. É a pergunta aí do Paulo. Tenho falta de memória, disfunção erétil, sinto muito calor e só tenho 29 anos. Pode ser andropausa precoce? Assim como acontece com as mulheres, também pode acontecer com o homem, então? Sim. Veja bem. A menopausa, ela tem uma... A andropausa, ela tem uma idade comum, né? Na medicina nós não temos nada exato. Pode acontecer. Nós temos que frisar bem que o diagnóstico de andropausa, no caso o distúrbio androgênico do envelhecimento, ele tem que estar associado à síndrome, ou seja, os sintomas e a disfunção hormonal. Então, os dois juntos, aí eu vou repor o hormônio. Mas que nem o nosso telespectador, o Paulo, pode ter os sintomas e não necessariamente ser andropausa, ser alguma outra causa que a gente vai ter que identificar. Em tendo os sintomas e a disfunção hormonal, a contada, a usagem de testosterona baixa, a gente pode chamar, assim, de uma andropausa, digamos assim, precoce, e aí fazer a reposição. Bom, sabendo, então, que existe andropausa, o caminho é procurar um médico e tratar um pouco desse assunto, conversar, né? Em vez de, ó, pode ser uma andropausa, numa consulta médica, né, doutor? Sem dúvida, né, a nossa equipe, bem como o profissional médico, está preparado para receber isso, né? Nós temos mais informação, o paciente que tiver, o telespectador que tiver interesse, pode acessar o nosso site, www.urocentrojoenville.com.br, que esse, bem como outras dúvidas, né, muito frequentes, assim, está bem esclarecido lá. O site, então, digita andropausa, procura, tem lá as informações. Sem dúvida. Eu falei no início aqui que as mulheres, também é importante ter atenção, porque às vezes o homem deixa passar. Como a companheira pode observar que, olha, tem um comportamento diferente aí, vamos lá ao médico dar uma conversada? Essa questão do humor, por exemplo, já pode ser um sinal? A questão do humor, né, outra coisa que às vezes, quando a parceira acompanha o paciente na consulta, é eu gostaria que ele fosse mais disposto. Talvez essa seja a palavra-chave, né? Então, é aquela disposição, é aquela pessoa que está desanimada para tudo, a memória, a questão do humor, a irritabilidade, não dorme bem, ganhando peso, apesar da alimentação não estar tão exagerada, aumento da circunferência abdominal. Então, sem dúvida, a mulher, ela acaba tendo mais feeling, né, para essa situação, o que acaba trazendo o paciente para a gente e identificando essa situação passível de tratamento. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos, falar de saúde do homem é importante, porque, como o doutor falou há pouco aqui, né, às vezes o homem não quer, não tem nada, mas é uma boa conversa, uma consulta médica que vem esclarecer, né? Sem dúvida, obrigado a vocês, eu com grande satisfação. Obrigada, uma ótima tarde.